Protesto de taxistas próximo à ponte do funil na BA-001, a gerba diz que precisam de licença para transportar pessoas entre duas ou mais cidades, confira os vídeos no final. Inscreva-se no canal e ative o sinal. Os motoristas de vans e táxis queimaram pneus e galhos de árvores na BA-001, após a ponte do funil, na ilha de Itaparica, na manhã desta segunda-feira, 23. A categoria afirmou que o protesto é contra a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia, a gerba. De acordo com os manifestantes, a gerba teria intensificado a fiscalização na rodovia passou a notificar condutores que atuam no transporte intermunicipal sem a documentação exigida. A fiscalização atinge motoristas que fazem as linhas intermunicipais para as cidades de Nazaré, Santo Antônio e Valença. E por volta das 7h30 desta segunda, a pista ficou completamente interditada e causou um longo congestionamento. O transporte intermunicipal de passageiros é regulamentado pela gerba. A agência reguladora informou que, para realizar o serviço, é necessário permissão ou concessão, mediante licitação. Os taxistas têm permissão de sair de sua cidade de origem com passageiros, mas, ao chegar no município de destino, não podem retornar com outros passageiros. A gerba afirmou que o mesmo se aplica para as vans, que precisam de uma licença eventual para transportar grupos de pessoas entre duas ou mais cidades. A gerba afirmou que o mesmo se afirmou que o mesmo se afirmou que o mesmo se afirmou em uma licença de pessoas entre duas ou mais cidades. A gerba afirmou que o mesmo se 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 af